Na aula de hoje eu vou continuar falando sobre o campo harmônico diminuto ou dominante diminuto como muitos preferem chamar No vídeo passado eu mostrei a aplicação de alguns arpejos sobre o acorde dominante Então você usar arpejos oriundos da escala do ondinho, a escala dominante diminuta sobre esse acorde na hora do improviso Se você não assistiu ainda esse vídeo, volta lá, é o vídeo anterior aqui do canal você pode assistir e assistir também o vídeo que está na sequência dele onde eu explico a teoria por trás da escala diminuta, do campo harmônico diminuto e dominante diminuto Eu mostro na tela do computador toda a teoria, tudo o que você precisa saber sobre as trias, as tétanes aplicadas e como a gente chegou nesse raciocínio Então assiste esses dois vídeos Nesse aqui eu vou mostrar uma maneira prática e rápida de você memorizar o campo harmônico completo Então a primeira coisa que você tem que saber é que esse campo harmônico, por ele ser simétrico Ele sempre gera algum acorde que você pode transportar a cada um tom e meio e você também vai ter um acorde do campo harmônico Exemplo, quais são as tríades do campo harmônico dominante diminuto ou diminuto? Vamos imaginar a escala de sol, só que dondinho, começando aqui no sol eu vou fazer semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom e assim por diante, vou criar uma escala dominante diminuta que é o inverso da diminuta, eu explico isso nos outros vídeos passados Então, nessa escala a gente vai ter, por exemplo, a trilha de sol maior você podendo aplicar em cima desse sol com sétima é a aplicação mais óbvia Então você pode pegar esse sol e transportar cada um tom e meio que você também vai ter um acorde do campo harmônico Então vai servir o sol uma trilha de sol em cima do sol com sétima uma trilha de si bemol também vai dar certo uma trilha de ré bemol também funciona e uma trilha de mi Então eu estou fazendo essas tríades nessa região e a cada um tom e meio eu tenho tríades desse campo harmônico que é o campo harmônico diminuto ou dominante diminuto como a gente chama aqui no Brasil Então, você pode aplicar também com as outras trilhas desse campo harmônico Quais são as outras trilhas? Tem a trilha de sol menor Eu posso fazer a mesma coisa Sol menor aqui aplicado Si bemol menor Ré bemol menor que estaria aqui E Mi menor Pode ser também que eu possa saber tudo Eu tenho também as trilhas de sol diminuta Também dentro desse campo harmônico Sol diminuta Si bemol diminuto Posso fazer assim também com essa formação Essa abertura Ré bemol diminuto E Mi diminuto Posso fazer com essa abertura aqui Lembrando que a trilha de diminuta em si A gente não usa muito A gente usa mais a tetras Mas é possível também aqui Você pode usar no arpejo, por exemplo Existe também uma trilha de diminuta Meio tom acima Então aqui no Lá bemol Também gera uma trilha de diminuta Nesse campo harmônico Então tem o Lá bemol Si diminuto Ré diminuto E Fá diminuto Também tudo dentro desse campo harmônico É uma possibilidade também Então, recapitulando Tríades Sol maior Sol menor Sol diminuto E Lá bemol diminuto Todas essas quatro Você pode fazer também A cada um tom e meio Você vai gerar acordes Ou tríades Dentro desse campo harmônico E se você fizer igual eu mostrei Aplicando sobre um Sol com sétipa Por exemplo Você vai ter sonoridades bem interessantes Se você colocar todas essas tríades Com esse baixo aqui Se você é pianista, por exemplo Você pode fazer a trilha de uma mão E segurar o baixo na outra Se você é violonista Você pode tentar segurar o baixo aqui E inverter nos acordes Aqui Então tem várias opções Ou você pode gravar uma base Deixar uma base tocando Um loop assim de Backing track em Sol, por exemplo E aplicar esses arpejos no seu improviso Tentar improvisar Fazendo o arpejo em si Não simplesmente padrões com a escala E aí você foge um pouco desses graus conjuntos E acaba aplicando intervalos De terças Dessas maiores, terças menores Dentro do seu improviso Soa um pouco diferente Um pouco mais interessante Quando você aplica Intercaladamente esses arpejos Você faz Arpejos intercalados Dentro do campo harmônico Você faz muita sonoridade interessante Se você escutar músicos como Reb Hancock Como o Pronto Pat Metini Vários desses músicos Macartana Eles aplicam muito essa escala Em cima de um acorde dominante Então dificilmente eles tocam O velho mixolídio que a gente faz Eles normalmente usam essa escala E às vezes aplicam substituições de triton Para deixar uma sonoridade mais moderna Também em junção com a harmonia quartal e etc Então agora Quais são as tetras desse campo harmônico Tetras você vai ter A tetra de sol com sétima Vai ter também A tetra de sol menor com sétima Uma tetra de meio diminuto Que é sol meio diminuto Que é o menor com sétima e quinta diminuta Vai ter uma tetra de sol diminuto também Repare que na mesma tônica do sol Eu gerei quatro tipos de tetras diferentes Maior com sétima Menor com sétima Meio diminuta e diminuto E depois meio tom acima A gente vai ter uma diminuta também Lá bemol diminuto E todos esses podendo transportar A cada um tom em meio Então sol com sétima Si bemol com sétima Ré bemol com sétima E mi com sétima Sol menor com sétima Si bemol menor com sétima Ré bemol menor com sétima E mi menor com sétima Você tem também Sol meio diminuto Você também tem Si bemol meio diminuto Ré bemol meio diminuto E mi meio diminuto Você também vai ter Sol diminuto Si bemol diminuto Ré bemol diminuto E mi diminuto Tem também nesse campo harmônico Aquela tetra diminuta Meio tom acima Lá bemol diminuto Si diminuto Si diminuto Ré diminuto E fá diminuto Na verdade são inversões Manda outra Manda outra Manda outra Manda outra Manda outra Manda outra Manda outra